Ruas movimentadas, gente batendo perna pra todo lado, a cidade da pecuária de portas abertas para 10 dias de festa. Período que promete movimentar a economia da cidade, com muito entretenimento e negócios voltados para o setor rural. E como é tradição, o estande da Record Goiás promete agitar a pecuária. Quem estiver passando pela cidade da pecuária vai poder conhecer um pouco da história da Record TV Goiás no nosso estande que foi montado aqui, como sempre, uma tradição. Aqui nós temos uma sala onde as pessoas vão poder acompanhar toda a nossa programação. São duas salas bastante aconchegantes, inclusive tem até um visual bonito de frente para o palco. Pecuária tem que ter Record. Ah, com certeza. A pecuária é a cara do goiano e Record também é a cara do goiano e a cara da pecuária. E a gente não poderia deixar de participar desse grande evento. Qualquer pessoa pode vir cá, bater papo com os apresentadores, com os repórteres, com toda a equipe. Isso, nosso time de repórteres, nosso jornalismo vai estar aqui todos os dias da feira. Quem quiser vir conhecer um pouco, acompanhar a programação da Record em tempo real, é convidado. É um espaço também muito voltado para o comercial poder fazer negócios, relacionamentos. É a Record marcando presença. E nesse palco gigante, homenageando Goiânia, vão passar grandes nomes da música sertaneja. E a expectativa na abertura é ver de perto os cantores Thierry e Eduardo Costa. Agora são pouco mais de 7 horas da noite e a gente observa que a arena aqui está um pouquinho vazia. Mas, olha só, as pessoas já estão chegando para garantir o melhor lugar, bem pertinho do palco, para ver Thierry e, em seguida, Eduardo Costa. Não cansa não, para ver Eduardo Costa, fica em pé, amanhece, fica aqui, olha, ninguém na frente. Eu sou tão fã dele que eu já comecei a trabalhar desde cedo para quando começar o show, eu me dedicar só a Eduardo Costa com o Thierry e o meu sobrinho aqui também, que se chama tudo trabalhador também daqui da pecuária. Agora, peraí, na hora do show então, você não vai fazer nada, não vai vender nada não? Não, eu só quero ver ele bem de pertinho e dizer que eu estou vendo ele de novo. Vai acabar só um minuto? Aguenta de boa? Isso, eu preciso que eu fique até 1 da manhã. Antes dos shows, os bastidores ao lado do palco estavam bem movimentados. E, de repente, quem chega? Israel Novaes, Thiago Brava e Gabriel Gava, acompanhado da nossa venenosa Débora Lira, para uma apresentação especial ao lado do cantor Thierry. A gente lança um projeto hoje, que é Os Caras da Rocha, então está aí o Thierry, o Zé Novaes e o Thiago Brava aí, vai ter muita coisa para falar aí na frente. Quero saber o seguinte, tem alguma fofoca do Eduardo, fofoca do Thierry? Tem, tem, mas eu só vou contar na hora da venenosa, né, Vitor? Tem que ser exclusivo. Tem que ser exclusivo. Você acha que eu vou soltar logo assim para você, Douglas? Tem que segurar para a hora da venenosa. Thierry chega em grande estilo, cumprimenta todo mundo, vai rapidinho para o camarim para se arrumar. E na hora marcada, já estava em cima do palco, abrindo a maratona de shows. Depois de uma hora e meia de show, nós vamos saber dele, como foi essa experiência de cantar aqui na Cidade da Pecuária, Thierry. Gostou do público? Cara, animal. Cara, eu estava muito tenso. É sério, eu comecei a ter, hoje mais cedo, eu comecei a ter, tipo, reação na pele, assim, de nervoso, que é uma responsabilidade muito grande cantar na Pecuária de Goiânia. Cara, a Goiânia tem uma importância gigantesca na minha vida. A música sertaneja, por mais que eu seja baiano, a música sertaneja me abraçou. Os meus amigos do Goiás me abraçaram e me chamaram para perto deles. E eu pude, graças a Deus, construir não só a minha carreira, mas também a carreira de muita gente, muita gente bacana. Então, só estou agradecendo. Depois foi a vez de Eduardo Costa fechar a noite, cantando os grandes sucessos da carreira. Ainda estou aí, estou nessa dose que você está bebendo, estou nessa foto que você está vendo, sou a ferida que não cicatriza. Esse foi só um aperitivo do que a gente espera da Pecuária 2024. 2024.